Enem 2016 Matemática, estamos usando o caderno 7 azul. Podes ter usado qualquer outro caderno, não há problema. Segundo dia, questão 167, é a questão do petroleiro. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelípedo retangular com as dimensões dadas por 60 por 10 de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, este reservatório é subdividido em três compartimentos A, B e C de mesmo volume por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base. Então essas placas que dividem o compartimento, elas têm os mesmos 10 metros do agudo do compartimento, obviamente, mas elas não vão até o topo do compartimento, é isso que é marcante nessa questão. Elas só têm 7 metros de altura. De modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Exatamente, ele está deixando claro que ali por cima o líquido pode ir de um compartimento para o outro. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte da sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento 7. Então observe que vai ter um furinho ali no fundo. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o vazamento, o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Que testei exato. Primeira coisa, toda essa parte superior de petróleo vai vazar por aquele furo do compartimento C. E essa parte superior, ela tem a base de 60 por 10 e ela tem 3 metros de altura, diferença entre o 10 e o 7. Então o volume que vaza da parte superior, área da base, vezes a altura, o volume dos sólidos geométricos, né? Então a área da base vai ficar 6 vezes 10, que é 600 metros quadrados, vezes a altura de 3. Então 3 vezes 6, 18, 1, 2, 1800 metros cúbicos da parte superior. Porém ainda vaza toda essa parte de baixo, né? Da placa do reservatório C. Se são 60 metros divididos em 3 reservatórios iguais, é 20 metros cada um deles. Então a parte que é exclusivamente do reservatório C, continua sendo a área da base vezes a altura, né? O volume dos paralelipípedos, retângulos. Ar da base vai ficar então 20 vezes 10, que dá 200. E a altura é só aquele 7, afinal aquela parte de cima de 3 eu já tirei. Vezes 7, 2 vezes 7, 14. Mais 1.400 metros cúbicos em função do reservatório C exclusivamente. Como ele queria saber o total derramado de petróleo, 8 mais 4, 12, vai 1. 3.200 metros cúbicos. Nós vamos escrever 3,2 vezes 10 na 3 metros cúbicos. 3,2 vezes 10 na 3 metros cúbicos, letra D. Certo, meus queridos? Muito obrigado pela facilidade e pela atenção. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!